Tira Ó, barulho aqui na direita, eu achei, hein? Correndo, não? Ó, dá pra vocês verem? Aqui atrás de nós, ó Vai, eu vou descer um pouco e vou parar desses tomas guiados aí Lá, 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 na frente, ó 300 Vai pro 300 Vai pra direita, vai pra direita Ah, vou subir esse porrinho aqui É, se preparar 345, lá, lá, lá no fundar Ah, tô vendo esse porrinho correndo Nossa, pera aí, eu vou chegar perto Tá conseguindo a gente sair aí? Tem que parar, velho, senão eu não vai A data aí pra caralho Tem vários Ó, vou acelerar um pouco, eu olho pra frente aí Tem vários Foi um pouco pra trás Para, para, para Pô, vocês tem que pegar uma arma sem mira, velho Sem mira, velho Para, 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 Jesus Põe pra frente de nós, velho Pera com a arma Meu Deus, eu errei todos os tiros Acertei um Carrega minha vida Foi, o pata vai ser baixado, hein? Foi Foi, o pata vai ser baixado, hein? Pera aí Não, a gente tá machiando, um já caiu aqui, ó Marca aí alguém Pera aí Marcou, marcou, marcou Vai, vai, vai Nossa, o pata tá acelerado, hein? Ah, acabou a bala, velho Caralho Pega aqui no... Não, não, não Acabou na arma Toca de arma Mas tem a... o... 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 Parou agora? Corta a bala do carro Dá pra pegar a munição assim Meu Deus, eu tô rindo tudo o tiro Tem mais um na bunda ele Deca, eu aqui já, né? Eu aqui Ó, na esquerda Marquei, marquei, já marquei Ó, na esquerda Perdi agora Tinha só um bait de direita Ah, só Perdi agora Tão correndo, eles tão... Tão indo pro asfalto, acho Ou subindo Não, eles tão subindo total, acho Dá pra vocês verem aqui, senão? Tem, tem, tem Tem, tem Sobe a... essa estradinha aí Ah, eu quero revezar com alguém aí no toque, hein Eu quero dar uns tiros também Gente Vou achar isso Eu acho que eu matei nenhum, cara Porque eu nem tô assistindo Na direita Direita Ali, 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 ali Vai, vai Tô atrás dele Parou? Tô atrás dele Ó, o porquinho tá gritando Não tô vendo ele Ah, tá aqui na frente, ó Não penso nada aqui Acertei um Acertei um Nossa, tá tudo junto ainda Tem mais dois ainda Nossa, tá muito ruim Esse? Vai atrás, vai atrás, peraí Esse copzinho tocando Esse copzinho tocando Ixi, caguei agora Cai, cai Caiu Continua, continua Vai, vai Vai aí, dá pra subir, mano Ixi, eu não tô te vendo dentro do carro Você tá invisível Nossa, eu não tiro no porco Tu passou em minha frente Tô vendo esse Ah, derrubou, mano Ai, caralho Tô vendo o porquinho lá em cima Tô vendo o porquinho lá em cima É, agora vai, ó Tô vendo os porquinho ali, ó O galho 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 Trava, eu Ó, tem uns porquinho aí, louco Tinha Tinha Correu Viver o senso aí Viver o senso aí Viver o senso aí Viver o senso aí Na direita aqui, ó Pra 150 Aqui um porquinho na frente Pra frente nosso porquinho aqui, ó Parou? Morreu Esse morreu Cai daí uma vez Vai, vai, vai Vai embora, vai embora Tem mais? Na frente, na frente, na frente 175, pega a estrada aí, ó Aqui embaixo, ó Atrás de nós, ó Tá parado Atrás, vai Tô vendo Passou Caiu Morreu Sensacional Peguei Não Então, aí, então Tô atrás de esporrio Tá lá correndo lá no momento Estouro Estouro Esse carro é muito lerdo, velho Mas tá bom, porque Pra gente mirar, vai ser bom também Estão aqui perto do carro Tem três tiros nele Nossa, eu explodi nele, ele não cai Isso aqui eu atirei Caralho, ele não largou pra caralho Eita, caiu Nossa, tá lagando muito O carro foi e voltou pra mim Boa, marquei esses dois já Eita, o que aconteceu? Eu perdi a consciência, mano E um maduro de uma estrela e um jovem de uma estrela no meio Qual que você vai pegar? Pega o maduro que é maior aí Você vai pegar o adulto da direita? Peraí, deixa eu só trocar de arma Tá Bora Tô regulando pra mim, tá bom já Quando você quiser Bora Vai Três, dois, um Nossa Essa arma aqui minha É muito ruim de longe Você acertou ele? Ó, tem chacal ali em cima Ó, tá aqui do meu lado Opa, pica bala Opa, pica bala Tô correndo aí, eu acho Tá subindo? Batei dois, ó Desceram Olá, rapazes Opa Opa, aí, aí Tão mesmo? Tão no game? Tamo aqui, tamo aqui Caçando coelho Ajaram ali, ó No lugar que eu marquei ali Acho que tamo no caminho aqui Ó, mano, tem aqui Eu matei uns também, mas Agora tá de dois aqui Só bate Tem bastante aí, velho Valeu dia Tava comendo um 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 Tá certo Agora é achar Nossa, cê matou os dois, hein Matei uns cinco aqui, pô Cinco? Caramba Tem mais pra cá Ah, agora tá aparecendo Brasa É, cê tô vendo barulho só, só onda Na minha frente É aqui na frente que tem uns capim ainda Dentro da água E eles tão no meio daqueles capim Ah tá, agora eu vi eles ali Esse jogo é muito bonito, mano Seu personagem que tá andando Tá burrando Ó Ixi Tenta atirar assim Aqui é muito longe pra vinte Batei um É, acho que eles vão voltar não Hahahaha Ele deu bem um, né Acho que sim Sim, que aí eu tô vendo dourado lá no fundo lá Ó Parece que eles vão voltar sim, hein Tão voltando A gente já chega bem pertinho aqui com essa vinte Chegou Ficou boas balas Nossa, que bosta Aqui também Caralho Nossa, voou em mim Pois é Cara, eu não peguei esse pedaço da 20 cara Nossa, o bagulho voando aqui de novo Sim Ae 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 Chocou 3 Ah, eu tô apanhando com esse daí Você acabou de matar, eu tava apanhando Só falta um Um Agora na volta dele ele vai Ah, agora cai Ah, agora a missão vai ser foda também É nada, ele ajuda aqui a achar Ajuda, mas olha contra o sol aqui, vê se tu enxerga alguma coisa Nossa, é foda Pô, eu não enxergo nem aquele primeiro que eu tinha atirado aqui Pra mim tá tranquilo Ah tá, o adulto 2 tá vindo aí E o maduro 2 tá vindo pra mim também Qual que você vai pegar, o adulto ou o maduro? Pode ser o da direita ou o adulto Tá, eu pego o da esquerda As seus postos então Tá com ele na mira aí Tô, mas quer esperar ele parar? Ele vai parar, ele vai parar, os dois vão parar ao mesmo tempo mais ou menos Ó, tipo, agora, parou Tá, o meu não parou ainda não, mas aí eu vou falar 3, 2, 1, daí vai Vai 3, 2, 1 Ah, agora acho que o meu vai cair Eu atiro no focinho nele Eu também Eu dei dois tiros nele, dei um aqui Ah, o meu sobreviveu Vamo ver... Só tinha dois daqueles né É Ó, o maduro, o maduro 2 tá aqui Tá vivo E aí, desgraçado, vou pegar ele E o seu? Oxe, tô procurando Acho que o meu morreu que não tá ali Deve ter morrido no caminho daqui até ali né É, ele não tá aqui Deixa eu ver, tô chegando do seu ladinho aqui O teu tá lá, ó É aquele da... bem lá no topo, ó Aquele grandão no topo lá É ele, ó Que tá de bunda ainda, ó Lá no topo Ah, tô vendo Ele tá indo pra lá ainda, ó É o que mais lá Deixa eu ver Tem... Qual que você vai pegar? Eu, qualquer um aqui Deixa eu ver um que... Eu vi que é um que tinha... Tinha uma estrela aqui, peraí Não tem mais adulto né Só tem um jovem né É, só jovem Eu vou pegar esse detraso ali É o penúltimo detraso Ó, achei o seu O seu tá caído aqui embaixo Aqui, ó 135 A gente já pega aqueles lá Pega o seu O seu tá vivo ainda aqui, ó Tá vivo? Ele tá caído, é Se eu chegar perto dele Ele vai levantar e correr Vamos tentar acertar aqueles lá então Aí a gente já pega os dois Tá armado aí? Tá Tô 150 metros Tu achou o teu? Acho que achei Acho que é esse daqui Seja o que for Peraí Tá pronto aí? Tô 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 7 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 15